Estamos com o doutor Antônio Roberto Tamburi, especialista em implantologia oral pela Universidade Paulista de São Paulo. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Cleberto. Especialidade em implantes. Isso, aqui é uma clínica especializada em implantes, nem por isso nós não fazemos outros tratamentos. Sim, sim. Como vocês podem ver aí na tela, os implantes podem ser utilizados de diversas formas. Casos unitários, casos múltiplos ou mesmo protocolo, que é paciente que não tem dente ou tem uma prótese solta na boca e quer fixar essa prótese. Todo mundo fala do protocolo. Um dia mesmo, doutor? É, o protocolo é realizado num dia. Ele chega pela manhã, a parte cirúrgica e na parte da tarde a parte protética. Olha que maravilha. Você resolve o seu problema de anos em apenas um dia. Mas tem que ser com o doutor Antônio Roberto Tamburi, que é especialista em implantologia oral pela Universidade Paulista de São Paulo. agende uma consulta, uma avaliação clínica e venha conversar com o doutor Antônio Roberto Tamburi. Fica onde, doutor? É na Rua Prudente de Moraes, 1249. E o telefone? O telefone é 32310458. Mas não deixe para amanhã, porque o seu sorriso não tem preço. Vem para cá.